Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Andy. Galera, é o seguinte, o objetivo desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas quanto ao HD externo do Playstation 5, tá? Então eu tenho aqui, como vocês podem ver no meu armazenamento interno, o SSD do Playstation 5, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, o que me sobrou atualmente apenas menos que 10 GB de espaço de armazenamento interno do SSD do Playstation 5. Nós temos aqui no Playstation 5, 3 portas USB, nós temos a tipo C e também a tipo A. Atualmente somente duas portas, que são essas aí que vocês estão vendo, tem o padrão Super Speed, com uma velocidade de transferência de arquivo, tanto para você baixar o arquivo e de transferir de 10 GB. Então essas duas portas é a que você consegue executar melhor os jogos do Playstation 4, o HD externo. Então a gente observa aqui que se a gente conectar o HD externo na porta frontal, que também é USB tipo A, High Speed, ele não deixa a gente formatar. A gente observa que aparece essa mensagem aí, no qual você só consegue utilizar o HD externo na porta traseira. Então já respondendo a dúvida aí de algumas pessoas. Se você colocar o HD externo na frontal, ele já vai pedir para você colocar na traseira. Ok, eu acabei de inserir então o HD externo da marca Western Digital, inclusive eu deixarei o meu link de afiliado do site da Amazon. Tanto dessa marca Western Digital, que é um HD muito bom, como de uma opção também. Então bora lá, vamos formatar ele aqui. Beleza. O processo de formatação é bem rápido. Olha lá, já foi formatado. E agora os jogos e aplicativos do PS4 serão instalados aí no armazenamento estendido. Tem essa opção aqui, sempre instalar jogos de Playstation 4 no armazenamento estendido. Então todos os jogos, quando você baixar de Playstation 4, ele já vai automaticamente para o HD externo. Quando vocês deixarem essa opção aqui ativado, tá vendo? Ativou essa opção aqui, todos os jogos do Playstation 4 que você baixar serão diretamente instalados no seu armazenamento externo. E toda vez que vocês forem remover, cara, você tem que vir nessa opção aqui, ó. Remover do Playstation 5 com segurança, igual do Windows lá. Se você puxar diretamente lá o cabinho, pode corromper os arquivos, pode danificar alguma questão aí. Então não recomendo vocês nunca já puxarem ali o cabo. Sempre vem aqui nessa opção de armazenamento e remover aqui, ó. Com segurança, beleza? Então, ok, vamos lá. Para transferir é bem simples. Nós temos ali, ó, itens que podem ser movidos. Obviamente que serão os jogos do Playstation 4. Selecionei o God of War, Days Gone e o Battlefield 1. E vamos mover para o armazenamento estendido. E aparece aquela mensagem, né, para não remover o HD externo. É para não corromper os arquivos. E aí vamos aguardar, deixa ele fazer na transferência aí. São três jogos. Ó, rapaziada, aqui no meu cronômetro, após 12 minutos, um dos jogos já foram transferidos aí para o HD externo, tá? Vamos ver mais quanto tempo aí leva para transferir o segundo jogo e, enfim. Bom, então em 20 minutos, rapaziada, que eu marquei aqui no celular, nós copiamos aí dois jogos do Playstation 4 para o HD externo que eu estou utilizando no PS5. Vamos ver o total de tempo que eu tenho aí para completar a transferência desses três jogos e eu volto com vocês aqui no vídeo. Como vocês viram aí, marcando o meu celular agora, completou aqui os 40 minutos que eu copiei os três jogos do Playstation 4 para o HD externo. E aí me sobrou de espaço livre aí de SSD no PS5, 205 GB, tá ótimo, tá bom? Melhor que nada. Tenho então apenas esses jogos aqui do PS5, no próprio SSD. Faltou só o Warzone, que eu não coloquei no HD externo. E aí a gente tem ali, ó, armazenamento estendido, que é o HD que está externo aí no PS5. Disponibilidade ali de 296 GB. Então, vamos executar aqui, vamos executar um dos jogos. Dá para jogar. Creio que o load dele não vai ser muito rápido, ou talvez seja, até porque ele está sendo executado através do HD externo, tá? Bom, já entramos no menu. Mas para quem tinha curiosidade se dá para executar os jogos do Playstation 4 através do HD externo, vocês observam que dá para executar normal, até que ali não demorou, foi normal. Vamos achar um servidor aqui. Pode ser qualquer um. Bom, vou sair do Battlefield. Está normal e vou entrar no Days Gone. Days Gone está aqui. Está aí do Battlefield. Vou entrar no Days Gone. Lugar. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas eu acho que ele está carregando bem mais rápido do que no Playstation 4. Por mais que eu não estou executando o jogo através do SSD do Playstation 5, eu tenho uma leve impressão de que os jogos estão carregando sim. O load, na verdade, está bem mais rápido do que no Playstation 4. Isso é uma coisa óbvia também, né? Por conta do hardware do PS5. Então, para quem tem dúvida se iria demorar muito, comparado ao PS4, até que está bem mais rápido. Ou talvez seja coisa da minha cabeça. Beleza, carregou. HDR eu não tenho no monitor. E aqui, pelo que eu estou vendo, está normal, cara. Normal. Está a mesma coisa, a mesma forma de quando eu executei ele no SSD do PS5. Que eu joguei a intro desse jogo. Executando ali no SSD e está normal para mim, cara. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado e esclarecido dúvidas de pessoas que estavam à procura, de repente, de uma forma de economizar o espaço do SSD interno do seu Playstation 5. E executar os jogos do Playstation 4 através do HD externo. Então, se você tinha dúvida se era possível ou não executar os jogos do PS4, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E na descrição deste vídeo, aí embaixo, eu deixarei a recomendação das melhores marcas confiáveis de HD externo. Para que você possa adquirir, caso você queira dar preferência para o link de afiliado da Amazon. Consequentemente, você vai ajudar também o meu canal. Fico grato por isso, tá bom? Então é isso, galera. Comentem aí o que vocês acharam, se isso te ajudou. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Saúde. E até mais. Valeu. E até mais.